Os dois separados. Esse relógio que não bate. Eu já estou torcendo para bater, para os dois respirarem um pouco. Incrível o que fazem o Jorge partir no macaco e o Luiz Brito. De novo na trocação. Olha a esquerda de novo do macaco. Brito responde com o golpe de direita. Brito tenta dominar a nuca agora. Ajoelhada do macaco, tentou o double leg, derrubou o Brito. Muita facilidade. Aceitou ali. O Brito confia muito no seu chão e até se permite derrubar o que ele quer a luta no chão. Onde ele tem maiores chances de definir o combate. Outra vez o tiro de meta batido ali pelo macaco. Jogou bem, trabalhou bem as pernas do Luiz, mas jogou para o lado e não partiu para a mobilização não. Viu o espaço e colocou ali o tiro de meta. Olha, o Patino já deu pelo menos quatro chutes na cabeça, quatro tiros de meta contra o Luiz Brito, que é casca grossa, hein? Ufa! Ufa essa borracha! Até nós aqui estamos empregados, né? Que espetáculo! Olha o público, como é que reconhece o aplauso do público de pé do reconhecimento. Realmente. E a primeira luta que vai para o segundo round, senhor. Vamos aguardar. Vamos, é verdade. Vamos aguardar que aquela luta do Tatu com cabeça também, a gente achou que ia voltar para o segundo round, não voltou. Mas sem dúvida nenhuma, eu posso dizer que foi o melhor round da noite, né? É verdade. Fique por dentro de tudo o que rola antes, durante e depois dos eventos. Revista Tatame, na luta pela melhor informação. Estamos revendo alguns dos melhores momentos. Olha, é difícil até fazer melhores momentos. É melhor passar o round inteiro, porque foram 10 minutos de luta intensa, né? 10 minutos de bons momentos. Ou exatamente, 10 minutos de momentos excepcionais. Olha aí. Que o Jorge partiu no macaco e que o Luiz Brito nos proporcionava. Olha aí, o momento que me esticou aí o braço do macaco, né? Pensei que a luta fosse acabar ali. Que resistência de braço tem o macaco, né? Olha como girou. Alguns golpes foram no vazio, outros golpes foram contundentes. Foram golpes duros aplicados por ambos. Pelo macaco e pelo Luiz Brito. Eu contei aqui pelo menos 4 tiros de meta que o Patino aplicou pra cima do Brito. Estamos com 2 minutos, vivemos o momento de intervalo. Segundo fora! Jorge patiu no macaco e pelo Luiz Brito na oitava, na oitava luta da noite. Segundo fora, agora o próximo round de número 2 vai ter 5 minutos. É previsto para 5 minutos. Agora sim o ganho. Os dois estão se respeitando agora. Porque deu essa parada, eu pensava bastante, né? Mais 5 minutos de pedreira. Olha o Brito. O Brito voltou bem nesse início de round, hein? É verdade. Ele agora tomando iniciativa. O macaco tenta botar pra baixo, o Brito aceita, faz o giro. Você tá acompanhando a décima edição do Meca, o outro vale tudo. Ele tem com a mão no ombro pra afastar o macaco. Abriu aí a sua perna e não deixar que ele passe a guarda aí. O macaco vai tentando puxar ali pra não deixar o macaco progredido. Ele vai tentando passar ali agora pra um lado. Tenta pular aí, inverter, mas passar pro outro lado. O Brito vai acompanhando. Eu me lembro no VP de abertura, na apresentação oficial dos dois, que o macaco falou. Eu vou explodir 10 minutos pra cima de você, Brito. Foram 10 minutos de explosão do macaco. Vamos ver se ele vai ter gás agora pra continuar explodindo pra cima do Brito. O Brito aguentou o castigo. Explodiu também pra cima do macaco. Eu acho que agora, mais do que nunca, mais do que a técnica, mais do que a vontade, vai apontar o condicionamento físico, né, Borracha? Ah, indiscutivelmente, senhor. Porque resistência, o Brito tem nunca, porque aquele golpe que ele recebeu foi duríssimo, né. Ali é um knockdown. E, tá aí, mostrando que tem gana, que tem vontade de raça e determinação pra continuar a luta. Os dois tão aí dando uma respirada, deixando passar alguns minutos. É, o Ripanas vai colocar os dois de pé de novo. O Miguel Ripanas vai colocar os dois de pé no centro do rim. Os dois estão mais muito cansados. O macaco tá bem estático ali. Procurando jogar os golpes mais em mim, é o... Aí, os brito. E os golpes do macaco tão passando no vazio. Ele já não tá mais com aquela distância que ele tinha do primeiro round. Agora entrou à esquerda. Esquerda e direita. O brito dá dois passos pra trás. Vai atirando os golpes do macaco. Ele joga o golpe. Ele joga o punho e o resto do corpo. É, ele perde até a base. Você vê que quando ele erra, ele perde a base. Estamos no segundo round. primeira luta da noite que vai para o segundo round. Explodiram muito realmente no primeiro, buscaram muito aí a definição do combate pelas duas partes. O desgaste foi grande, agora eles vão aí trocando alguns golpes, mas quando vê que vai em uma posição que dá para respirar, eles vão segurando. E vão até se permitindo um ao outro respirarem. O braço já fica pesado, incrivelmente pesado. O corpo já não responde da mesma maneira, vê que já fica mais mole. A cabeça manda e o corpo não obedece, né? Eu quero isso, mas... Vai mão, vai mão, vai pé. E o pé não vai, a mão não vai. Chute aplicado ali, na altura da coxa. Outra vez aí o chute do macaco. Esquerda entrou. O Brito tenta responder, o macaco partiu para as pernas. Vai pela primeira vez resistindo aí a queda, o Brito. E o brito pernas cercas. O braço está pesando muito nessa altura. mais um chute de partilhas entrou a direita e esquerda os dois, nem respeitaram ali o gong e vamos pro terceiro round de São Paulo Borracha incrível, é só esse aí eles já deram uma segurada vamos ver aí agora se nesse terceiro como eles vão se comportar o que eles vão se comportar